efetivamente sobre a resposta, sem pensar e agir sobre as causas da ocorrência de desastres no nosso país. Obrigado. Obrigado, deputado Glauber. Vamos passar agora pela ordem. Pastor Franklin. Bonifácio Andrade, vamos estar aí. Júlio Delgado, vamos estar. Domingo Sal, salve. O senhor presidente, empresário do deputado Zequinha Sarney, empresários dos convidados, colegas parlamentares, senhor presidente, nós temos objetivamente que buscar ações concretas, tanto no sentido de darmos assistência digna, reparo e amenizar de alguma forma o sofrimento que pelo depoimento que ouvimos de uma das vítimas e pelo testemunho que nos trazem aqui algumas das autoridades, em especial o Ronaldo, que é colega de trabalho, daqueles que foram vítimas, uma boa parte dos que foram vítimas dessa tragédia, e pela consciência que todos temos da gravidade deste, que é sem dúvida um dos mais graves, se não o mais grave, crime ambiental e crime contra a vida, acontecido no nosso estado de Minas Gerais, afetando de Mariana, a Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, nós temos que ter atitudes. Eu inicio me reportando a algo que foi dito aqui por vários colegas. Acho que praticamente todos mencionaram, e todos, de alguma forma, mencionaram também a discordância. O próprio deputado Adelmo, embora tenha dito que pode haver a compreensão, mencionou que não significa que concorda, e eu me refiro aí ao decreto que a presidente Dilma editou. É, não entrou muito no mérito. Discorda do mérito? Bom, então é isso, discorda do mérito. Eu também, é o que eu discordo, é do mérito. E eu, não dá nem para discutir muita coisa num decreto de um parágrafo. O que ocorre é que quando eu soube disso, alguém me mostrou que teria recebido um comunicado por esse sistema de rede social. Eu, de pronto, disse, olha, vamos olhar isso melhor, porque isso pode ser mais uma dessas pegadinhas. Infelizmente, a gente tem visto com frequência, às vezes, dizerem coisas da presidente Dilma. E pode alguém estar falando aí uma coisa absurda. E eu fui ao diário oficial, eu não acreditei. Eu achei, não, é tão absurdo. Não é possível que possa ser tão mal assessorada. Não tem cabimento. Eu estou aqui do lado do presidente do Ibama, tem outras autoridades de governo, mas é claro que o decreto que veio assinado por ela e por ministros foi assessorada lá por ministros, pela Advocacia Geral. Quem será que fez a presidente fazer um absurdo desse? Ora, é perfeitamente razoável, no mérito, que se queira dar uma alternativa de sacar fundo de garantia para vítimas. Isso, aliás, é uma certa rotina. Inundações, calamidades, em que já tenha sido lembrada aqui, inclusive, me parece que por uma promotora, que não deve ser algo tão relevante para vítimas, numa condição tão difícil ali, a questão do fundo de garantia ser prioridade nesse momento. Mas, é mais uma ajuda, tudo bem. Mas não tem a menor necessidade de fazer um decreto com esse teor. No teu menor sentido, se quer resolver, faz uma medida provisória e, com a medida provisória, acrescenta na lei, que trata da questão de garantia, a possibilidade dos titulares fazerem os saques em situação de rompimento ou colapso de barragem. No mesmo teor, sem dizer qual a natureza do colapso da barragem, sem entrar no mérito. Não tem que entrar no mérito. rompeu uma barragem, afetou casas, faz uma medida provisória. Se foi por causa natural, ou se foi porque alguém jogou uma dinamite lá, ou se foi porque alguém não teve o cuidado de construir da maneira adequada, de conservar da maneira adequada, e ser outros 500. Liberar o fundo de garantia é para socorrer a vítima. Mas não. Me faz um decreto. E no decreto diz que o rompimento deve ser considerado como de causa natural para fins de sacar o fundo de garantia. As pessoas já estão agora indo sacar o fundo de garantia, está sendo acolhido. Olha, eu estou sacando o fundo de garantia porque eu fui vítima do rompimento da barragem lá da Samarco. E o decreto da presidente me dá condição porque o decreto diz que é causa natural. Diz que eu tenho direito. E diz que é causa natural. Ora, ainda que todos cheguem até a conclusão de que seria um absurdo a justiça acolher isso como motivo para a empresa dizer que é um álibi, olha, foi causa natural. Mas eu achei curioso que elementos da empresa logo no dia do evento insistiu em declarar por mais de uma vez que houveram pequenos abalos sísmicos como se aquilo ali fosse uma novidade. Eu até vejo o presidente do Ibama sorrir porque realmente dá para rir de alguém querer associar aqueles abalos sísmicos naquela escala com a possibilidade de uma tragédia dessa. Abalos sísmicos como aqueles ocorrem todos os dias no território nacional. Nós não sabemos onde. Pode estar ocorrendo aqui e agora. A gente nem percebe. São absolutamente naturais, normais e não são capazes de promover essas tragédias. Fosse assim romperia-se todas as barragens que existem por aí e são milhares. Barragens de rejeitos mesmo são centenas e centenas. Portanto, é um absurdo a senhora presidente assinar um decreto dando margem ao entendimento que o rompimento daquela barragem é de causa natural. é um absurdo. Eu vou admitir que seja por má orientação, mas eu objetivamente estou protocolando um requerimento de forma muito respeitosa como deve ser que seja enviada indicação ao Poder Executivo sugerindo a edição de medida provisória que inclua no inciso 20 da lei 8036 que é a lei do fundo de garantia incluindo a possibilidade que os titulares da conta do fundo de garantia afetados com o rompimento ou colapso de barragens qualquer barragem que ocasione movimento de massa com danos a unidades residenciais possam movimentar a respectiva conta e revogar revogar de imediato o decreto 8572 do dia 13 de novembro ou seja revoga-se o decreto de imediato faz uma medida provisória não é deputado Sarney faz uma medida provisória garante para essa ou para qualquer situação é absolutamente tranquilo lícito agora se não acolher isso aí vai caber começar a refletir no mínimo que o jurídico das empresas que são responsáveis por isso e que tem que assumir suas responsabilidades se valham no momento oportuno passado todo esse não foi dito aqui agora mesmo que a empresa que teve uma multa de X reduziu para quantias bem inferiores e ainda parcelou e até hoje não se sabe não se encontrou inclusive parte dos corpos daquele acidente trágico e terrível que ocorreu lá em Cataguase portanto não vamos nos iludir nós temos que exigir da empresa Samar que ela arque com as suas responsabilidades com relação às vítimas com relação à municipalidade que ali destruiu estrutura urbana e principalmente com relação ao meio ambiente que é o dano mais grave e de médio e longuíssimo prazo exigir de maneira dura e aí simultaneamente eu já concluo nós temos que agir no código minerário sim é triste é matéria que deveria ter um sentimento suprapartidário mas eu não posso deixar de dizer que a responsabilidade como disse o deputado Glauber é dessa casa mas olha eu não posso deixar deputado Adelmo de lembrar que o PT que além de comandar o governo tinha o relator o PMDB presidiu e preside essa casa a comissão eu estive lá por alguns meses como suplente não andou a coisa não funciona era invertido o relator do PMDB e o presidente do PT exatamente não andou uma coisa curiosa apresentaram lá umas propostas até boas depois engraçado parece que tinha devia ter mais reunião com as empresas interessadas do que com essa casa porque a gente tentava ter uma reunião para votar esse relatório e nunca conseguia votar esse perdido relatório e concluo para falar um pouquinho sobre o nosso DNPM que lá na reunião está sendo sucateado está sendo destruído não tem concurso não tem funcionário para fiscalizar e aí a conclusão é essa que o Ronaldo bem disse a situação é grave não há fiscalização há risco inclusive com a outra barragem por último presidente além dessa indicação eu quero fazer também a indicação de que o que o Ronaldo me falou me preocupa muito e não basta só a Samarco ficar lá olhando para outra barragem que representa risco eu acredito que nós devemos requerer a presidência da república que determine que a companhia ou destacamento do exército brasileiro de engenharias e estradas vá para lá ajude a inspecionar ajude inclusive a acompanhar esse plano emergencial que precisa estar pronto com rapidez nós precisamos do exército junto disso para defender os interesses do povo brasileiro o que eu vi numa reportagem recente é que lá a Samarco comanda tudo tudo as investigações também a Samarco comanda não o DNPM tem que ir lá para dentro o exército tem que ir lá para dentro e nós temos que exigir que essas empresas respondam pelas suas responsabilidades agora o governo federal fazer um decreto desse é uma vergonha tem que revogar logo esse decreto fazer uma medida provisória garantindo direito aos trabalhadores mas sem colocar em risco aí a possibilidade de cobrar a responsabilidade da empresa porque o decreto pode virar um álibi em favor dos criminosos presidente obrigado vossa excelência me permitir eu tenho duas questões que me parece importantes nesse momento primeiro que existem algumas dessas represas que estão que são em situação de risco de perigo iminente perigo iminente que a gente pudesse encaminhar então uma recomendação para que os governos de Minas e o governo federal tomassem medidas imediatas para um plano de contingência de segurança para toda a comunidade que eventualmente está ameaçada não vamos mais porque o que a Rosilene colocou se fosse à noite não teria um dos 600 ali até de um sobrevivente então se isso acontecer agora como existem riscos vamos tomar cuidado e se me permitir quando eu disse que eu sou no mérito contrário acho que não é nem na forma é no mérito muito menos eu sou favorável ao encaminhamento do Domingos no mérito eu um desastre causado por tem nome tem uma pessoa responsável tem instituição responsável dizer que nós temos um orador escrito ainda só para concluir dizer que as pessoas tem direito de sacar o fundo de garantia às vezes lá no limite da vida eu acho que isso é uma maldade não é bondade isso é crueldade vamos formar um fundo de contingência um recurso especial para que as pessoas possam sacar e possam sobreviver mas tirar do seu bolso vítimas dessa situação ainda sacar o dinheiro de 20, 30 anos de trabalho isso é crueldade isso não é bondade nenhuma então é no mérito Domingos por isso que eu queria recomendar que também não faça essa proposição não vamos buscar outras fontes em que as pessoas possam manter pelo menos a dignidade o que eu quero é tão somente que rebogue o decreto é coerente se a senhora não quer que libere o fundo de garantia tudo bem mas eu quero que rebogue o decreto é isso que eu quero porque esse decreto é um atentado contra a moralidade deputado Admilson nosso último orador escrito como deputado federal tem tem ah peraí desculpe desculpe nós temos Sérgio Vidigal então não generaliza porque eu tenho o presidente Sanei Filho a todos deputado Admilson me desculpe eu não tinha visto tem um anterior a vossa excelência que estava aqui já está há bastante tempo então a excelência depois da palavra dele vai obrigado obrigado senhor presidente senhor presidente quero aqui também cumprimentá-lo e cumprimentar todos os membros da comissão pelo tem gente tem orador aqui na palavra depois a gente discutir pela comissão que foi constituída e por essa audiência que eu acho que ela é extremamente importante e aqui eu vi atentamente e eu gostaria de atuar aqui em cima de três temas inclusive levando alguns questionamentos à mesa como dissemos disseram aqui eu também sou do Espírito Santo e nós passamos a amar o Rio Doce tal qual os mineiros e a gente fez até uma troca com os mineiros nós nos banhamos no Rio Doce e os mineiros se banham no nosso mar e e a gente observou ter observado o noticiário eu queria aqui e tem duas tem duas dois testemunais que foram feitos aqui que me deixou muito apreensivo né evidentemente solidário o primeiro foi da Rosilene né mostrando o sofrimento das vítimas né e o segundo foi do prefeito da cidade ele disse que ele não tem alternativa na sua economia hoje que não seja a continuidade dessa marca e eu queria dizer para o prefeito que infelizmente essa atividade econômica do extrativismo isso vem desde o descobrimento do Brasil nós iniciamos com a extração de pau Brasil depois com a extração do nosso ouro e agora do nosso minério o nosso minério de ferro isso mostra que o povo brasileiro é um povo muito servil ao capital estrangeiro e evidentemente a mesma preocupação deve ter o prefeito deste entro do Espírito Santo porque o minério é extraído lá de Mariana e ele é exportado pelo porto de Ubu que fica no município de Estieta o meu percentual que representa da composição do índice do coeficiente CMS lá de Mariana eu creio que seja o mesmo lá no município de Estieta eu queria aqui levantar três termos o primeiro que foi colocado aqui que não tem nenhuma contaminação de metais pesados nas águas do Rio Doce e eu estou de posse de um relatório que foi feito pelo prefeito lá de Baixo Guadu e o relatório coloca que tem sim vários metais pesados acima do índice de tolerância nas águas não estou aqui dizendo que esse está certo mas eu gostaria muito de conhecer um relatório do exame da água que prove que não tenha de fato metais pesados na composição dos rejeitos lembrando que o maior problema da contaminação do ser humano não é a curto prazo porque nós sabemos que os metais pesados se estabilizam e eles ficam sedimentados no leito do Rio o segundo tema que eu gostaria de voltar a abordar é um tema que tem preocupado muito eu sei que a solidariedade é importante que essas ações agora são importantes mas eu queria voltar ao tema sobre a segurança das barragens eu acho que esse é um tema importante que a gente tem que retornar nesse debate eu vi aqui e até notei que nós tivemos a barragem de Regente do Céu que se roubei em Cataguase em 2003 com aquela substância que usa para estabilizar a celulose e tem inclusive papel de celulose que é lignina e esse produto estendeu por 200 quilômetros do Rio Paraíba do Sul depois eu vi aqui sobre Mirai que é outra barragem de Regente de Bauchita em 2007 ela se rompeu aí teve inclusive danos com a mortandade de peixes naquele rio em 2008 houve um vazamento também de uma represa lá em Voltaranti em 2009 a barragem de Cataguase novamente para que ela não se rompesse houve despejaram-se em tratamento cerca de 1,4 bilhões de litros de lignina diretamente do Rio Pomba isso eu tenho convictos sim com barragem como um todo eu estou falando sobre segurança das barragens como um todo e e aí a gente tem observado que parece-me provado que essas barragens não são seguras e não possuem nenhum plano de contingência em caso de vazamento ou ruptura a impressão que nos passa a impressão que passa que nada é pensado sistematicamente e as soluções só se apresentam depois do desastre como nós estamos discutindo aqui agora as ações pós o desastre e nós tivemos muita sorte que anteriormente não teve nenhuma vítima fatal como tivemos agora com o rompimento da barragem lá em Mariana e eu queria aqui deixar algumas perguntas para a mesa baseado até na lei 12.334 de 2010 que é uma lei que a princípio parece uma lei que dá uma certa segurança inclusive na fiscalização na fiscalização e eu sou talvez eu não tenha entendido bem eu queria aqui questionar um pouco o que eu entendi sobre essa lei a primeira pergunta que eu queria deixar aqui que a impressão que passa até pelo pelo inciso 2 do artigo 16 que a fiscalização ela se dá muito mais por responsabilidade da empresa é o que eu estou entendendo ou seja os órgãos fiscalizadores eles se limitam a aceitar o laudo que a própria empresa contrata e emite essa é a visão que me passa aqui eu queria aqui discutir isso aqui na mesa a segunda a impressão que passa que ninguém cobra das empresas a implantação de sistema de aviso aqui na lei diz que tem um plano de ação de emergência está aqui na lei mas a impressão que me passa é que não não se cobra isso das empresas um plano de ação de emergência e a lei diz que a empresa só vai fazer se ela for provocada né eu queria ouvir um pouco da mesa e a terceira eu queria saber assim eu vim surgir uma foto muito forte que mostra a barragem de Santarém com rachaduras e um caminhão tombado em deslizamento eu queria saber quais são as condições de trabalho nessas barragens a outra questão eu queria passar até para o sindicato e me perdoe a pergunta que eu vou fazer o sindicato ele não teria sido omisso em não denunciar essas condições que estavam vivenciando seus trabalhadores naquela oportunidade e por último eu queria aqui baseado no reportado do jornal Valor Econômico e Folha de São Paulo de hoje ele afirma que há 16 barragens de mineração que são inseguras isso o jornal afirma e isso segundo os dados das próprias empresas informados em 2014 imagino eu que sejam dados independentes talvez nos mostrasse um quadro ainda muito mais grave ontem essa marca reconheceu que outras duas barragens da região de Mariana estão em risco de colapso eu queria aqui deixar um outro questionamento nós já não temos dados suficientes que demonstram que a fiscalização o controle e as medidas de segurança precisam ser revistas nesse país senhor presidente muito obrigado obrigado depois que acabarem os oradores nós vamos ouvir o que a mesa tem a dizer a respeito das perguntas inclusive das perguntas que foram feitas aqui pelas outras pessoas que não são parlamentares então vou passar rapidamente a Liseira para que ela possa responder a pergunta sobre a água não, não ela vai responder porque ela vai ter que sair depois a gente volta ao normal e os outros respondem volta a seguir normal deputado falar rápido sobre o laudo que o senhor citou do prefeito de Baixo Andor eu sou diretora da agência nacional de águas estava em Colatina quando o prefeito apresentou esse laudo esse prefeito apresentou esse laudo antes da mancha de rejeito passar embaixo do Andor então assim eu acho que quando você tem estava lá toda a defesa civil estava lá a agência estava lá todos os órgãos estaduais e tudo mais enfim o prefeito realmente estava numa numa ação bastante forte inclusive queimou pneus em cima da das linhas férreas da vale e tudo mais realmente tinha uma coisa muito forte embaixo do Andor mas a mancha do rejeito ela ainda nem havia passado embaixo do Andor eu não vi o laudo ele estava lá com o laudo nós estávamos junto com o prefeito de Colatina eu ainda imaginei que fosse talvez um background porque a bacia já tem um background de enfim de metais pesados e tudo mais a gente sabe que essa bacia há muito tempo naturalmente essa bacia há muito tempo já vem sofrendo com esgoto sanitário com desmatamento e tudo mais a gente vem acompanhando isso faz anos inclusive com um plano de bacia para o Rio Doce que a agência disponibilizou enfim esse plano foi validado pelo comitê de bacia que o prefeito de Colatina é o presidente de bacia inclusive mas enfim esse laudo ele apresentou como sendo um laudo ali próximo abaixo do Andor mas a mancha tinha sequer passado ainda mas a senhora tem algum laudo que compreva porque a impressão eu acho que eu ouvi posso ter me equivocado que o general tinha comentado que os dejeitos não tinham substância só o que a gente tem se baseado são os laudos da CPRM que a CPRM está coletando em 13 pontos está coletando sedimentos está coletando metais pesados tem 4 amostras já concluídas e eu tenho certeza que o general Adriano estava se referindo a esses laudos da CPRM que demonstram que não tem metais pesados na água eu acho que o general estava referindo a qualidade da potabilidade da água que a população estava consumindo depois dos tratamentos colocados eu estou falando da água bruta no rio a população estava com água potável sem dúvida e é isso que eu queria ressaltar porque já a população de governador Valadares hoje já tem 70% do seu abastecimento restabelecido além de além dessa onda ter passado na frente da captação de governador Valadares que se não me engano são duas essa água está sendo tratada com floculante também pela ETA pelo SAI de governador Valadares então eu só queria fazer essa explicação obrigado deputado deputado Edmilson e depois para encerrar deputado Roberto Salles abri votação nominal então e o tempo é curto tem que ser breve mas eu queria fazer algumas colocações primeiro o seguinte muita gente fala nos Estados Unidos como referência de república mas para algumas coisas se esquece deixa de ser referência aqui foi falado aqui foi falado na British Petroleum agora acaba de ter que pagar 20,8 bilhões de dólares e qualquer novo projeto aquele país avançado tecnologicamente e de uma democracia estável consolidada ainda que burguesa capitalista aprendeu todas as técnicas usadas na operacionalização para a extração petrolífera hoje foram redefinidas porque não se previa o desastre que houve no Golfo do México no entanto não foi colocado como um simples problema catástrofe natural então nós temos que aprender com Mariana e eu espero que o Estado brasileiro no sentido amplo demonstre vontade de aprender e fazer diferentes aí é complexa a gama de necessidades para fazer diferentes desde o fortalecimento das instituições fiscalizadoras até rigor no cumprimento da lei porque é punição exemplar ou impunidade nenhuma instituição tem o direito de agir corruptamente nenhum profissional seja médico ou arquiteto tem direito de assinar algo que contraria a ética profissional mas é verdade que às vezes a FUNAI não demarca porque não tem dinheiro para pagar antropólogo topógrafo geodesista que às vezes o DNPM não tem condições de fazer a fiscalização só no estado 700 barragens então nesses casos no entanto não é admissível que em havendo laudo o laudo seja condescendente com a irresponsabilidade da empresa mas mesmo que esse laudo de dois meses atrás tenha fechado os olhos a problemas estruturais o que é grave os técnicos tem que responder a empresa tem obrigação de cumprir a legislação inclusive no que diz respeito aos riscos não há desculpa nem mesmo o laudo favorável abranda a responsabilidade dos oligopólios envolvidos neste e em outros projetos então são muitos problemas para enfrentar eu acho que o grande desafio é aprender com Mariana e hoje eu vi não sei se foi no jornal nacional me desculpem eu não sei no jornal Bom Dia Brasil não sei se foi é possível que eu saia cedo de casa mas de madrugada eu vi outras coisas alguém também estava no banheiro ouvindo falando assim não é político que vem e diz o que tem que ser feito porque político não entende nada eu como arquiteto não sou obrigado a entender mesmo de muita coisa de mineração não tenho obrigação de saber o que um geólogo deve saber e nem todo geólogo sabe de geofísica a hidrogeologia tem as suas especificidades enfim teve especialidades agora eu queria dizer que eu não aceito essa coisa de que não há risco zero ainda que nós saibamos que em países avançados como o Japão ou outros países há coisas imprevisíveis às vezes um tsunami imprevisível é imprevisível porque é um esforço muito grande prever o movimento de uma placa tectônica é no entanto há grau de previsibilidade na cidade de Belém um calculista jamais vai levar em conta a velocidade do vento porque já se sabe ao longo dos séculos não há ventilação muito acima de 2,5 metros por segundo mas se foi Buenos Aires já há de se considerar mesmo no Brasil da mesma forma no Japão se aqui se produz um prédio um calculista vai calcular 40% como margem de segurança para um prédio de 40 pavimentos no Japão o gasto é enorme com infraestrutura porque porque há tremores historicamente constatados e técnico e cientificamente dominados é possível que haja em determinado momento um evento acima muito acima da média e que rompa uma usina atômica é então não façamos usina atômica se há risco para barragem não autorizemos barragem então eu queria deputado Sarney no entanto dizer assim tem uma coisa que eu queria anunciar a nossa assessoria analisará e buscará solidariedade eu não quero partir de que haja má fé no decreto da presidente no entanto está claro que uma empresa poderosa ela determina muito as decisões de juízes e até de ministros uma empresa poderosa pode usar um laudo do NPM para tirar a culpa que é sua uma empresa poderosa pode se apegar a um decreto para destruir o teor de uma lei e com isso tentar algum juiz de primeira segunda instância até que chegue daqui a 30 anos a uma possibilidade de culpa talvez se não foi engavetado antes então presidente Dilma Rousseff pelo respeito que eu tenho a vossa excelência revogue esse decreto e o retifique porque o objetivo é humanitário o objetivo é positivo é permitir que o trabalhador que contribui para o fundo possa usá-lo em momentos de crise e isso também ajuda na economia de um modo global de municípios que estão afetados no entanto essa margem para considerar este entre aspas acidente ou um acidente sem aspas como evento natural é técnico cientificamente moralmente politicamente absurdo ou há retificação ou nós temos que ingressar na justiça para viabilizar a nulidade desse decreto e a sua retificação eu queria deputado Sarney agradecer e apenas para concluir dizer que hoje mesmo pronunciei sobre decisão na justiça que foi revogada lá no sul do Pará não parar que envolvia a mesma empresa Vale o Onça Puma o projeto Onça Puma houve decisão para que eu paralisasse as atividades e houve o recurso aí tem um juiz sensível que logo decide que a Vale pode avassalar porque afinal de contas a lucratividade do oligopólio desse não pode ter freio eu não vou dizer F indígenas xicrin que estão lá inviabilizados ou Caiapó que os dois povos mais diretamente afetados então parabéns ao Ministério Público Federal que recorreu dessa pouca vergonha do poder judiciário do nosso país porque da mesma forma que há político bandido há infelizmente no poder judiciário e muitas vezes sem controle social gente agindo em favor do lucro não sei se ganhando para isso não sei se tem jabá nisso mas não é admissível que se coloque em risco a biodiversidade as vidas humanas em nome da lucratividade inclusive lucratividade que por conta da queda dos preços das commodities de minerais para não haver redução de lucro Vale e sua parceira BHP aumentaram em mais de 30% a produção na mesma mina onde se gerou o problema foi de 14 15 para 20 poucos mil toneladas milhões de toneladas é claro que um prédio em que cabe uma tonelada você coloca uma tonelada e 300 eu vou eu vou concluir então espero que tenhamos o aprendizado agora sinceramente não dá para aceitar a falência da engenharia se uma barragem tem licença operacional como o Belo Monte querem dar licença operacional a presidente do IBAMA que me desculpe já anunciou que quer dar licença operacional se der a licença sem as condicionantes cumpridas será responsável quando ocorrer uma desgraça como ocorreu agora a pedra que lá é hidrelétrica que é mineração mas não vamos aceitar e por fim presidente houve um pedido aqui de um sindicalista da região de onde o sindicato inclusive está ligado que é ligado com lutas a central sindical que é o Paulo Barella que se fosse possível ainda usar da palavra seria também no âmbito dos trabalhadores dizer tenho um carinho enorme o respeito vou concluir o respeito aos nossos servidores eu acho que houve falha no entanto na entrada algumas pessoas disseram que o companheiro do movimento atingido por barragem não recebeu apesar de que apareceu como confirmado eu gostaria de ter a confirmação porque eu não gosto de submeter a moral profissional de ninguém tirar crédito de ninguém para poder fazer a crítica a quem me falou a comissão está ouvindo isso aí fazer a crítica a quem falou que não houve confirmação porque não não se pode brincar porque eu tenho plena confiança disse lá nos servidores nas experiências de formação de produção de audiências públicas a seriedade dos nossos servidores então pode ter havido alguma falha também muito bem o último orador escrito antes das respostas infelizmente tem vários até defensoria pública muitas pessoas OAB que não estavam aqui pediram para falar mas não vai dar tempo nós vamos ouvir o último orador Roberto Salles depois nós vamos passar a resposta aqui para os membros aqui das perguntas que forem feitas por favor bastante brevidade Roberto senhor presidente deputado Sarney demais deputados cumprimento a mesa que presente deixa aqui minha solidariedade ao prefeito e seus moradores e também a população de municípios adjacentes que estão sofrendo com esse desastre foi anunciado uma indenização de um bilhão de reais eu acho que foi um anúncio precoce devido ainda a cálculos de danos que serão realizados ainda essa indenização deverá ser prolongada e abranger em moradias limpeza descontaminação descontaminação dragagem dos rios para que seja feita realizada revitalização nesses rios e isso por muitos anos esses impactos a população sofrerá ali por muitos anos surgir a essa comissão que seja solicitado laudos e pareceres de visitas técnicas anteriores ao desastre para que seja verificado ali o culpado temos que ver o culpado sim eu ouvi aqui alguns falarem que agora temos que solucionar os impactos sim mas e os causadores para que novos desastres não ocorram quais medidas de prevenção sobre as outras barragens existentes no Brasil quais as medidas há técnicos suficientes no IBAMA no Ministério de Ambiente Ministério de Minas e Energia na Agência Nacional de Águas percebemos que não lá no Rio de Janeiro por exemplo é solicitada a visita técnica e demora semanas meses temos que ver essa questão para reformulação da estrutura desses órgãos reguladores e fiscalizadores sugiro que o DNPM suspenda ou revogue as outorgas e autorizações das empresas envolvidas nesta localidade porque tem que haver penalidades são essas as minhas considerações muito obrigado muito obrigado passa a palavra agora Ronaldo Alves Bento para suas considerações a resposta foi do deputado Sérgio Vidigal mas Vossa Excelência não se encontra aqui no plenário mas eu vou fazer a explanação das duas perguntas direcionadas ao sindicato com relação a omissão do sindicato no ocorrido e condições de trabalho daqueles trabalhadores que laboram lá na barragem como eu havia dito aqui a princípio nós temos uma representatividade limitada referente a Samarco as demais empresas que laboram provavelmente das próprias empresas que tiveram pessoas vitimadas ali não são de representatividade do sindicato com relação a a percepção do sindicato em relação a ocorrência o sindicato todos os momentos que houve qualquer denúncia a respeito das condições da barragem foi tomada as medidas cabíveis através da DRT através da Procuradoria do Trabalho do Estado de Minas Gerais enfim e o apego que nós temos para dar tranquilidade a nossa categoria diante do que foi perguntado foi nos órgãos nos órgãos que concederam a liberação no próprio Ministério Público que naquela feita em 2008 e 2013 tem um relatório que se encontra no sindicato onde dizia que haveria sim que fazer reparos na barragem mas que tinha um índice de segurança até 2016 para que explorasse tranquilamente então não houve sequer como se diz o deputado acredito que foi infeliz na pergunta que o sindicato cumpriu com sua missão condições de trabalho todas as vezes que tem algo de insegurança o sindicato atuou fortemente conforme pode ser constatado através do site do sindicato e os registros dentro dos órgãos competentes como aqui foi mencionado e aqui eu me dou por encerrado as perguntas do excelentíssimo senhor deputado Sérgio Vidigal José Carlos Salles Campos do Departamento Nacional de Produção Mineral pois não qual seria a pergunta você fica à vontade para responder as considerações que foram feitas até agora e se não desejar tratar disso pode fazer suas considerações finais para nós concluirmos aqui a nossa audiência pública ok eu acho que a gente deve acrescentar realçar que foi conseguida a liberação aí de em torno de 9 milhões de ações emergenciais para a gente tratar principalmente em primeiro aliás com esse recurso das barragens do quadrado ferrífero de forma preventiva que vai envolver contratação de auditoria independente para poder auditar a classificação autodeclarada das barragens cadastradas também a contratação de empresa para assessoria aos técnicos do NPM para execução de fiscalização em caráter emergencial nessas barragens além de um convênio com a CPRM para ações também com vistas a garantir a maior segurança nesse controle das barragens e cooperação também com universidades e centros de pesquisa para treinamento de alguns técnicos do NPM para historias futuras Muito obrigado eu vou ler aqui as perguntas ou considerações de qualquer maneira eu vou ler então a apresentação aqui Beatriz eu queria que o pessoal me ajudasse quem escreve aqui porque eu tenho que fazer a tradução de algumas de alguns nomes quem que escreveu o texto aqui me ajuda Beatriz Bartoli Beatriz Bartoli é do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e membro da Comissão Nacional de Direito Ambiental CONDA em nome do doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho presidente da OAB e do doutor Carlos Sanverino presidente da CONDA expresso nosso apoio a iniciativa do deputado Sarney Filho no sentido de instauração imediata da CPI das barragens de mineração apoiamos também o fim do limite das autuações é isso? Roberta assistente social dirigida para o presidente para que possamos ser objetivos atendendo o pedido do prefeito de Mariana e é muito importante que tenhamos a lista correta dos municípios atingidos dos dois estados é importante relacionar que os municípios afetados por esse desastre Renato Silva Araújo estudante especialização penal muito se fala na responsabilidade civil quais as providências do âmbito penal estão sendo tomadas em relação a Samarco se tiver alguém que puder responder a pergunta está feita só lista de presença no dia 23 de 11 esse é o recado 23 de 11 de 2015 acontecerá uma força tarefa da defensoria pública da união em Mariana prestando assistência jurídica à população o acontecimento é resultado do acordo entre o defensor público geral e o prefeito de Mariana Arianna Yoshi Arimura presidente da associação dos servidores de carreira de especialistas em meio ambiente no distrito federal servidores para representação do ministério do meio ambiente IBAMA o IBAMA está aqui então os servidores do IBAMA ICMBio MMA e SFB a sociedade civil tem se organizado no espírito santo para providenciar análises independentes dos parâmetros ambientais do Rio Doce demonstrando a preocupação com a isenção dos resultados a serem divulgados nesse contexto gostaria de saber se há algum trabalho sendo realizado no sentido de monitorar ou mensurar de forma ampla isenta os impactos sobre o Rio Doce além das análises feitas para fins de abastecimento público citadas aqui então essa é uma pergunta continua aqui eu vou repassar repassar agora a presidência para o deputado Sarney Filho tem mais uma pergunta para você continuar aqui eu já li aqui bem o nome é Ariane já? a todos os parlamentares a catóxia ambiental de Mariana exigirá do país rever muitas questões relacionadas a minimização mitigação de impactos ambientais de empreendimentos bem quanto ao gerenciamento de riscos contudo além do aprendizado de ordem técnica precisamos partir para o cerne do problema que é a desvalorização e o desrespeito às questões ambientais neste país principalmente por parte dos legisladores e governo chamo a atenção para os diversos projetos que correm nesse legislativo que são verdadeiros retrocessos ambientais como flexibilização do código de mineração flexibilização do licenciamento ambiental suspensão de resoluções do CONAMA redução de zona de amortecimentos de unidades de conservação e etc isso para não citar fatos consumados como alteração do código federal florestal perguntas parlamentares haverá mudança do parlamento no sentido de assumir posicionamento real de preocupação com as questões ambientais do Brasil dizer que sentem por essa catástrofe e votar contra o meio ambiente e contra o bem-estar do Brasil é uma contradição como ficaria o código de mineração e a agenda Brasil bem, isso aqui é mais um comentário feito comentário ao qual eu concordo plenamente tudo aquilo que foi dito aqui é verdade é procedente agora quero dar uma notícia eu conversei deputado Edmilson eu conversei deputado Ivan eu conversei com o presidente da casa ontem depois da reunião de líderes e o presidente e disse a ele presidente seria uma incoerência enquanto a comissão a câmara dos deputados criou uma comissão externa para justamente averiguar a catástrofe ambiental socioambiental que se abateu sobre minas a gente fazer votação de código mineral a fazer votação de qualquer coisa relacionada a isso então dizendo ao presidente da casa eu peço a vossa excelência que espere o relatório da comissão externa porque é um relatório que modifica o foco da legislação o que que acontece até hoje e se esse código se esse parecer do código de mineração tivesse sido votado já fosse lei em nada absolutamente nada alteraria a tragédia que aconteceu então o foco da nossa legislação historicamente da legislação de mineração tem sido privilegiar a atividade minerária em detrimento da segurança das garantias das pessoas que vivem no local que são direta ou indiretamente afetadas por aquela atividade o foco tem que mudar agora nós temos que nos preocupar o foco tem que ser maior com a sociedade civil o foco tem que ser maior com os trabalhadores e em detrimento do interesse exclusivamente econômico financeiro das minerárias então esse foco vai ser a base da nossa sugestão como coordenador da comissão externa da câmara nós vamos mudar o foco evidentemente eu acho que todas essas propostas que nós discutimos na comissão especial o relatório tudo isso tem que ser zerado tem que ser zerado a catástrofe infelizmente infelizmente teve que acontecer uma catástrofe que a gente pudesse se sensibilizar sensibilizar o parlamento para que avanços fossem feitos assim eu acredito e nós temos que andar rápido deputado Ivan Valente porque daqui a pouco pode passar o calor da discussão o calor da comoção e aí voltar tudo ao que era antes então essa é a nossa resposta concordo plenamente nós vamos tentar mudar esse tipo de coisa temos mais algumas perguntas presidente deputado Ivan Valente que chegou agora estava lá trabalhando nos vetos aí eu peço desculpas aí a comissão parabenizo pela sua iniciativa e de todos e aí Obrigado.